Oi gente, tudo bem? Hoje nós seremos robôs que fabricam brinquedos, mas os robôs precisam de comandos para fazer as coisas. Então, a seguir, nós veremos cada comando que precisamos seguir para fazer os nossos brinquedos. Vamos lá? Olá robôs! Antes de tudo, precisamos separar os materiais necessários para construir nossos brinquedos. Um balão, dois canudos, quatro tampinhas de garrafa, dois palitos de churrasco, um retângulo de papelão, esse eu tirei de uma caixa que tem aqui na minha casa, uma tesoura e uma fita. Passo 1 Robôs, agora vocês precisam da ajuda de um adulto para fazer um furinho bem no meio das tampas de garrafa. Passo 2 Agora, temos que cortar quatro pequenos pedacinhos de canudo. Passo 3 Feito isso, temos que colar com a ajuda da fita os pedacinhos de canudo na parte de trás do nosso retângulo de papelão. Garanta que eles estejam mais ou menos dessa forma. Serão onde as nossas rodinhas irão ficar. Passo 4 Agora, robôs, precisamos passar um palito de churrasco em cada par horizontal de canudinhos. Passo 5 Feito isso, vamos encaixar as tampinhas, uma em cada extremidade dos palitos. Ah, como ficou um pouco folgado, usei um pouco de fita para que as tampinhas não escapem. É importante que não fique muito apertado o espaço entre a rodinha e o papelão. Também cortei as pontas dos palitos. Passo 6 Agora, vamos prender o nosso balão ao canudo com a ajuda da fita. É importante que fique bem preso, de forma que possamos encher o balão soprando o canudo. Passo 7 Feito isso, vamos prender o nosso canudo com o balão na nossa base de papelão, de forma que o canudo fique um pouco para fora, para podermos soprar. Agora, é só brincar. Funciona assim, você sopra o canudo até lhe encher a bola o quanto você quiser. Então, você tampa a saída de ar, coloca o carrinho na posição que deseja e solta. Lembrando que, quanto mais a bola estiver cheia, mais longe o carrinho pode ir. Que tal testar aí? E aí, o que você achou de ser um robô que fabrica brinquedos? Que tal tirar uma foto do seu brinquedo e compartilhar com a gente? Até a próxima!